Dicas para uma brincadeira ou a mais completa Cenário O lugar onde acontece a brincadeira Pode ser incrementado com vários outros objetos Além daquela imagem que já vem na caixa ou a Que é a imagem de fundo de onde acontece toda a história Plantinhas Panos para fazer cabanas Caixinhas para inventar casinhas Todos esses objetos são muito bem-vindos Para trazer mais criatividade para o nosso cenário O lugar onde vai acontecer a brincadeira Um pequeno abajur Pode ajudar a gente a iluminar o cenário Se cada sua brincadeira acontecer num ambiente fechado Ou se a sua brincadeira for ao ar livre Você pode utilizar como por exemplo O jardim para ser o cenário Ou o quintal da sua casa Essas são algumas dicas para o cenário da sua brincadeira Olá Tchau 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 Tchau